Nicão teria ido com o Ricardo e mais dois comparsas até a casa das irmãs, como não encontrar o Bruno, matar as adolescentes. A polícia ainda não encontrou os outros suspeitos. Deixa eu dizer, algumas cidades agora se despedem do nosso Cidade Alerta. Eu desejo a você um excelente fim de semana. Amanhã tem Cidade Alerta especial com o nosso Menino de Ouro. E eu e você, claro, nos encontramos segunda-feira, porque eu e você, sempre juntos. Tchau. Cidade Alerta Maranhão. Oferecimento Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. E Mateus, você no coração da gente. Muito boa noite, Imperatriz, região Tocantina. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você acompanhando aí o Cidade Alerta Nacional, Marcelo Rezende e toda a equipe da Record. E agora Cidade Alerta Maranhão e a equipe da Nativa. Obrigado pelo carinho da sua audiência ao longo de toda essa semana. E chegamos a mais um finalzinho de semana, né? Graças a Deus. Até aqui, Deus nos ajudou e vai continuar com certeza absoluta, viu? E nós queremos... E o Zap, tá no jeito hoje? No jeito. Você manda pra gente o Zap. Olha o Zap aí, ó. 99105-9341. Você manda pra gente só recadinho, sabe? Tudo de texto, tá bom? Tá certo? Então, pra gente vai ser um prazer muito grande ter você participando aqui conosco. Muito bem, vamos trabalhar. Agora é lei. Ontem foi só um aviso. Agora é lei. Entrou na rodovia, farol ligado. Porque se entrar com o farol apagado, vai ser multado e perder pontos na carteira. Mostra aqui na tela do Cidade. Os motoristas já foram orientados. E a partir desta sexta-feira, quem for flagrado com o farol baixo apagado durante o dia nas rodovias... O trabalho educativo, elucidando as dúvidas dos condutores acerca da necessidade do uso do farol baixo no período diurno. A necessidade advém da possibilidade e da melhoria da visibilidade dos condutores. Além disso, melhora a segurança nas ultrapassagens. Tal medida já foi adotado em outros países, como Uruguai, Estados Unidos, Canadá. E teve grande sucesso, diminuindo de grande forma o número de acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de faróis acesos durante o dia permite que o veículo seja visualizado a uma distância de 3 quilômetros por quem trafega no sentido contrário. Mas é preciso lembrar que o farol baixo não pode ser substituído. A gente já vai começar a cobrar efetivamente, e ser passível de infração, o não uso do farol baixo. E é importante dizer, amigo, que não valem os faróis acessórios, como farol de milha, farol de neblina. Isso é muito importante, já vieram perguntar pra gente. É o farol baixo. Você pode usar combinado, né, o farol de milha, o farol de neblina com o farol baixo. Mas, único e exclusivamente, o farol baixo é o que é exigido pela legislação. Em 2014, 43.780 pessoas morreram em acidentes de trânsito.